Gente, mais uma dica boa aí, você que tem sua galinha presa, sempre tira mato, esse aqui é o carrapicho, carrapicho agulha, é um ótimo remédio, tá? Para ser humano, mas para animal também, eu vou levar, levar, são só duas galinhas que estão presas ali, folha de mamão, folha de carrapicho agulha, e o carrapicho agulha, mamão, deixa eu levar ali para elas, vou pegar também aqui, ó, esse daqui também, ela não vai comer todo, né? Sempre vai sobrar lá, mas é ótimo, gente, porque não dá de deixar a galinha só presa comendo milho, Já dei a folhinha de couve, aí, agora eu vou, isso, carrapicho, vou ver, essa aqui já é dessa outra Eu prefiro deixar minhas galinhas aqui, a limpeza delas, para poder matar, gente, para poder fazer elas nas refeições Ai, Deus, faz dias que elas estão aqui dentro Troca a água todos os dias também, tá, gente? A dica de hoje é essa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau